Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre o nosso indicador, o Finviz. Um dos melhores indicadores atualmente no mercado para quem quer operar a favor da tendência, buscando trade curto e trade longo. Vou mostrar as configurações que a gente tem. O nosso indicador é com base no nosso site, que é o nosso site não, o site Finviz, vou mostrar aqui para vocês. Esse site aqui é o maior site do mundo de informações sobre o mercado financeiro. Então tudo que tem aqui, a gente criou uma API que a gente tem informações, então eu consigo pegar os dados daqui e jogar para o nosso indicador, para que a gente faça a execução do trade. Olha lá, pode ver aqui, acabou de entrar uma venda. Quando rompe aqui, ele pinta esse candle de vermelho, ele não repinta. E aqui, nesse rompimento já deu 150 pontos. Eu faço muito scalp de 50 pontos. Eu gosto muito do rompimento para fazer scalp de 50 pontos em uma outra configuração que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Então o indicador serve para mini índice, ações, fórex, qualquer ativo de fórex, qualquer par de moeda de fórex, CFDs, criptomoeda, tudo que tem no site, por ele ser o maior site do mundo, ele tem todo tipo de informação aqui. Então se o mercado está em alta, o indicador vai estar em alta. Se o mercado está em baixa, o indicador vai estar em baixa. Tá legal? Vou mostrar para vocês aqui as outras configurações. Aqui nós estamos no mini índice, o mercado está vendido desde ontem. Essa é a configuração conservadora. Eu vou mostrar para vocês aqui para que a gente tenha como alterar para deixar uma configuração mais agressiva. Está vendo? Aqui a gente está na conservadora. Aqui eu vou colocar moderado, só para vocês verem. Ele vai repintar aqui. Tem os cálculos dele, está vendo? Moderado ele entrou bem menos aqui. Aqui foi essas compras, aqui foi essas vendas, aqui foi umas outras compras. Está vendo? Outras compras aí, o mercado. Vendas aqui, talvez entre uma vendinha aqui. O mercado com pouca liquidez, ele vai ficar meio lateral, mas aqui ainda, quando a gente trabalha corrigindo o preço, que é a maneira que eu opero, e eu recomendo também vocês operarem sem alavancagem, é claro. Olha que delícia para operar. Ele é muito gostoso, porque ele está sempre a favor da tendência. Então, raramente você vai ficar com medo de entrar em um trade. Porque, olha, quando ele rompe, o primeiro guenda que rompeu, olha isso, ele já foi subindo. Subiu mais de mil pontos, entendeu? Aqui, quando ele rompeu, até o final do dia, ele já rompeu e deu 480 pontos. Isso foi um trade no final da tarde, às 5 horas da tarde. O mercado veio caindo, quando ele teve a certeza mesmo que reverteu a tendência, ele entra aqui, entendeu? Então, os cálculos são bem precificados. Agora, eu vou te mostrar no Forex como que funciona. Vou mostrar um pouquinho das ações também. Vamos colocar a Petri 4 aqui. Eu gosto de operações, porém, no diário. Eu olho só o diário para ficar um trade mais tranquilo, e no conservador, porque não é algo que eu olho todos os dias. Então, a gente deixa lá no conservador, clico em OK, e olha só que maravilha para operar isso aqui. Nós estamos comprando desde 14 de 4 de 2023. Até agora, a Petrobras deu 103% de lucro. Então, para quem gosta do Buy and Hold, esse indicador também serve, porque olha a assertividade que ele tem. Está vendo? Eu, como só opero comprado em ações, olha essa outra compra que deu aqui. Está vendo? Daqui, não vai dar para calcular exatamente, mas mais ou menos até lá, deu 141%. Está bom? Fechou aqui. Aí, claro que cada um tem a sua estratégia, cada um alonga o trade de acordo com o que você quer. Só meter 3%, 4%, 5%, já sair fora de um trade, proteger uma parcial, realizar o lucro. Aí, é a estratégia de cada um. O indicador, ele é um apoio para você entrar nas suas operações. Está bom? Tanto o FIMVIS quanto o indicador TakeM7, eles é um apoio para você entrar nas suas operações. Está legal? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o Forex, como que funciona, tá? Pronto, agora aqui a gente está no Forex, tá? Vou pegar aqui, só para vocês verem como é fácil inserir o indicador. Vou vir aqui, boleta FIMVIS. Deixa eu ver qual que é aqui. Tem um monte de robô meu aqui, né? Cliente. Aqui, ó. Então, esse aqui é o da Zoe. Esse aqui é o FIMVIS. Está vendo? É só arrastar para o lado. Vim aqui em deixar permitida a DLL, porque a gente pega informações do site, né? Eu explico toda a instalação, passo a passo. Inclusive, vem a boleta incluso para você operar. Vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. Aqui, ó. Como a gente pegava informações da Investing antigamente, então, é como o Investing, mas é o FIMVIS, tá? A gente melhorou ele. Aqui deixa sim. E aqui eu vou deixar na configuração conservadora também. Depois eu vou mostrar a moderada e a agressiva, tá? Eu venho aqui, eu dou um play, um ok. Ele já vai configurar para mim. Ele vai puxar as informações e vai me entregar aqui, ó. Tá bom? Eu vou minimizar aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre a boleta, que ela é inclusa no indicador para quem quer operar pelo MetaTrader 5, tá? Então, olha aqui, ó. Olha essa compra no ouro. Já subiu mais de 18 mil pontos, né? No ouro. Vamos ver mais para trás aqui. Para quem corrige preço, esse trade aqui é tranquilo, né? Não teria perdido dinheiro, né? Para quem corrige o trade. Mesmo assim, chegou a dar 5 mil pontos aqui, ó. Deixa eu minimizar mais aqui para a gente ver para trás aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O mercado estava vendedor. A gente sabe o que é mercado, né, pessoal? Liquidez, volatilidade e tal, ó. Ainda assim, deu aqui 20 mil pontos de lambuja, né? Aqui a gente possivelmente assumiria um prejuizinho de 13 mil, mas ele chegou a dar 11 mil. Muita gente protege essa operação. Quando fecha esse candle aqui, ó. É assim que ele... Vou explicar como ele funciona. Quando ele fecha esse candle aqui, ó. Aqui no rompimento ele fica verde aqui e aí acusa a compra. Então a gente pode entrar no trade dessas formas, tá bom? Então quando fechou, o que está na seta aqui, quando fecha, a gente entra na venda, talvez. Aí você assume o trade da maneira que você quer. Você pode proteger o stop aqui. Andou um para um, você protege. Enfim, estamos falando de operacional. Estou falando do indicador como uma base para você entrar no trade. Olha aqui, ó. Essa compra. Chegou a dar 49 mil pontos. Essa venda aqui que retornou, né? Que provavelmente foi notícia. Chegou a dar 20 mil pontos, né? Então, olha, para vocês verem, ó. É uma coisa muito assertiva. É uma âncora muito boa para você. Algo para você ancorar em cima do teu operacional. Imagina que você opera a favor da tendência, né? Se eu tiver contra a tendência, talvez isso não te ajude, tá? Mas quem quer operar a favor da tendência, entrou compradinho, segue os seus indicadores aí, caso você use mais algum volume e tal. É muito bom, é muito bom, tá? Vou mostrar aqui agora a configuração. Agressivo. Vou mostrar a agressiva aqui. Agressivo é mais scalper, né? Para quem quer pegar um trade e já sair fora, tá bom? Então, ele pinta aqui, ó. Aqui no branquinho não faz nada. Quando ele pinta de vermelho, entra vendido. Quando ele pinta de branco, de verde, ele entra comprado. Quando pinta de branco, não faz nada. É assim que a gente opera. Então, sempre a gente vai buscando alguns scalpezinhos. O scalpe, a gente sabe que é um trade curto, né? É um trade curto que provavelmente você protege ele rápido ou você faz um médio só para sair no ponto de cobertura, no 0x0. Aí, cada um tem a sua estratégia. Eu, como eu opero? Eu opero rompimento. Rompeu, eu entro comprado. Busco 500 pontos no caso do ouro. Buscou 500 pontos, já coloco no bolso. Eu vou fazendo esses scalpers dessa forma, tá? Aí, podemos colocar em M1 aqui, ó. M1 vai dar muito mais entrada, tá legal? Muito mais entrada mesmo. Olha isso daqui, ó. Olha o tanto de entrada que dá no M1. E só para vocês verem que realmente funciona, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns resultados operando aqui, ó. Tá vendo? Essa conta aqui é uma conta ECN na RoboForex, operando ouro, M1. Só hoje fez 1.884 dólares. Só essa configuração aqui, tá vendo? Essa configuração, 1.884 dólares. Se a gente ver esse aqui, vamos ver. 675 dólares, tá bom? Vamos para esse outro aqui. Esse aqui opera em H4, ele faz menos, ó. 64 dólares, tá bom? Aqui, 1.938 dólares. Então, só para vocês terem uma prévia, se isso aqui dá dinheiro ou não. É o operacional, vocês estão vendo? É o indicador, aqui, ó. Fim Vis, entendeu? Tá plotado aqui no gráfico, né? E tem mini índice também. Mini índice é essa conta aqui, ó. Essa conta aqui do mini índice, ó. 2.080 hoje. Só essa semana eu fiz 13.000. E olha isso daqui. Conta real. Então, eu realmente faço isso que eu estou mostrando para vocês. Beleza? É algo que eu faço, é algo que eu aplico para mim. Então, por isso que eu estou mostrando aqui, ó. Na maior seriedade, na maior simplicidade também, né? Sem ter medo de dizer para você que isso aqui vai te ajudar muito a fazer dinheiro com qualquer tipo de estratégia a favor da tendência. Porque a gente tem três configurações, né? A gente tem a configuração conservadora, né? Conservadora. A moderada e a agressiva. Então, se você é qualquer tipo de perfil, isso aqui vai te ajudar. Se você é um cara conservador, tem estratégia conservadora aqui. A favor da tendência sempre. Agora, a única maneira que não vai te ajudar é caso você tenha um operacional contra a tendência. Se você não tem um operacional definido, isso aqui, a longo prazo, no head dá muito dinheiro. Como é a estratégia de head? Vamos lá, vamos pegar aqui. Só para mostrar para vocês uma estratégia simples que você pode fazer. A estratégia de head é uma maravilha para fazer. Ainda mais se você está iniciando agora. É a melhor estratégia que tem para você. A gente chama de head sem stop, né? Então, está ativado aqui o robozinho, né? O indicador, perdão. Aqui eu vou dar um play aqui. Vamos começar com um H1, só para mostrar aqui os trades mais longos, né? E não os trades mais curtos. E como que funciona uma estratégia de head? Head entrou vendido, eu vendo, né? Entrou vendido, eu vendo. Andou uma quantidade certa de pontos, mil pontos, dois mil pontos, cinco mil pontos. Você coloca no bolso. Pum, saiu. Comprei. Andou cinco mil pontos? Andou. Deu gain. Vendi. Só que, vamos imaginar que não deu lucro isso daqui, ó. Né? Vamos imaginar que esse cenário aqui que a gente tem, ó. Vou pegar esse cenário aqui. Não deu lucro, né? O que é uma estratégia de head? Ó. Trava de head, temos aqui. Vamos imaginar que esse cenário aqui não deu lucro, né? Então, você entrou vendido aqui e o mercado subiu. Aí aqui entrou compra, né? Aí você foi lá e comprou. Então, você comprou 0,01. Vendeu, perdão. E comprou 0,01. O que você vai estar em prejuízo é esse cenário aqui, ó. Esse tanto aqui. Daqui pra cá você travou. Tá. Mas e como que você ganha dinheiro isso? Na hora que entrar uma outra venda, você vende mais um. Então, você vai estar vendido com 0,02 e comprado com 0,01. E no momento que essa taxa for corrigida, ela vai chegar no 0,0 e vai começar a dar gain. Com 5 mil pontos você sai. Entendeu? Imagina aqui. Então, ó. Você tá perdendo aqui esse cenário, né? Então, vamos calcular aqui só pra você ver. Esse cenário aqui tá dando em torno de 20 mil pontos. E você entrou vendido aqui com os mais 0,01. Então, você tá vendido com 0,02. Significa que com 5 mil pontos você já paga o teu prejuízo. Porque você tá com 0,02. Então, aqui, ó. Mais ou menos aqui você já pagou o teu prejuízo. Daqui pra cá é lucro. Aí você zera tudo. Como que faço isso? Aqui na boleta. Simples assim. Tá com 0,01, né? Quem não tem a boleta, quem não entende da boleta, tem um treinamento só explicando como usar ela. Ela tem opção de compra, opção de venda, cancelar ordem, zerar compra, zerar venda, cancelar ordem de compra e de venda, tudo junto. Fazer parcial. Tem um vídeo explicando dela inteira. Aqui, meu, é só você querer comprar e vender. Entendeu? É só você executar o trade. É muito simples. É igual aquela da Nelógica, que chama charting, né? É igualzinha. Aqui, até melhor, né? Porque ela tem um grid. Aqui nós montamos grid. O que é um grid? Nada mais é de você querer montar uma posição. Vamos lá. Você habilitou o grid aqui, ó. Suponhamos aqui. Vou explicar rapidinho pra nós não perder tempo, porque o assunto é o indicador. Mas eu tô falando como que essa boleta pode te ajudar também. Então, imagina aqui que você montou um grid aqui, ó. Grid. Afastamento. Por que você coloca um afastamento de, como você tá fazendo um tempo longo? 2.500. Vai dar 250 pips, tá? 2.500. Aí você vai fazer um múltiplo de dois e três bloquinhos. Só vou resumir isso aqui pra você. Como que ficaria essa configuração? É assim, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Você vai comprar aqui, né? Entrou uma compra aqui. Se o mercado caiu aqui, por exemplo, imagina que aqui seja 2.500 pontos. Esse 2.500 você colocou, né? Então, ele vai posicionar tudo junto aqui, ó. Mais uma ordem aqui. Mais uma ordem aqui. Né? São três bloquinhos. Vou explicar aqui o que é o bloquinho. Mais uma ordem aqui. E aí, suponhamos que você deixou aqui também 2.500 aqui, ó. No Stop Loss. Suponhamos, tá? Aqui, ó. Aqui embaixo ele vai posicionar o Stop Loss. Então, ou seja, ele montou aqui essa estratégia só pra você ver, né? Como que ela é eficiente. Você comprou 1. Aí aqui ele vai comprar 2. Aí aqui ele compra 4. Ele aqui compra 8. Mas por quê? Porque você tá com múltiplos de 2. Então, 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. É somatório, tá? Esse nome aqui você ignora. Mais 4, 8. Em três bloquinhos. O que que é os três bloquinhos? Esses três aqui, ó. 1, 2, 3. Ele ignora esse daqui. Três bloquinhos. Então, aqui você já monta o teu operacional com o indicador. Acabou. É deixar aqui e fazer suas coisas, entendeu? Ainda mais se você tá no longo prazo. Tá no day trade aí já muda a história. Você tem que ficar aqui acompanhando. Entendeu? Então, já passei duas estratégias aqui pra você. É só você conhecer do ativo. Eu opero muito bem o ouro. Faz tempo que eu tenho familiaridade com ele. E mini índice. É as minhas duas familiaridades. Porque o ouro, de madrugada, ele é praticamente um mini índice. Por isso que eu gosto do ouro. Outro ativo bom pra operar é o XAU e o R. É o ouro com o euro. Tem o ouro com dólar e o ouro com euro. É praticamente a mesma coisa. Então, são dois ativos pra você operar também. Entendeu? E pela corretora RoboForex, é tranquilo. É muito tranquilo. Uma conta ProCent, por exemplo, você coloca... 100 dólares? Perdão. Uma conta ProCent, você coloca 100 dólares, ela se transforma em 10 mil centos. 10 mil centavos. Então, você tem margem pra operar tranquilamente, sem estresse, sem loucura. O indicador, ele é fantástico. Isso eu te garanto. E detalhe, você tem cinco dias de garantia. Agora, vamos lá. Sete dias. Perdão. O que que tá incluso no indicador? Você vai ganhar o indicador. A boleta Pro. É a boleta já com o grid, tudo certinho, isso que eu tô mostrando pra vocês. O treinamento e instalação de ambos. Treinamento de como instalar todo o indicador facinho. Não leva cinco minutos. E a boleta e como usá-la, né? Como usar a boleta no caso. Tem um vídeo completo explicando tudo. A boleta do zero. É assim, assim, assado. Entendeu? É pra isso que eu gosto de criar um indicador. Pode usar sem a boleta? Pode, mas é o mesmo preço, tá? Não muda, não. É só você minimizar ela aqui, ó. Não quero usar a boleta, só gostei do indicador, porque eu opero pela Nelogic e tal. Minimiza aqui, ó. Põe lá no mini índice, lá. Minimiza aqui. Pronto. Minimizou. E aí você vai fazer o quê? Você vai operar tranquilamente, analisando o indicador. Pode deixar em uma tela. Só que tem que ter... A única exigência que é... Roboforex, perdão. A conta deve ser em modo red. Pode operar em qualquer corretora. Beleza? Lembrando que quem tem conta na Roboforex com o nosso link de afiliado e opera por lá, vai ser liberado na tua própria conta, a gente tem um descontinho, né? Porque eu sou parceiro lá do Roboforex, eu ganho um spreadzinho. Nada que vai tirar de você, tá? Eu não ganho nada de você. Você não vai ter teu lucro, tudo certinho. É uma parceria que eu tenho com eles e eu consigo dar um desconto melhor nos nossos robôs, nos nossos indicadores, etc. Fala, por favor, vou operar pela Roboforex, né? Gostaria de ter acesso ao desconto. É só me dizer isso que eu já vou organizar pra você, beleza? Então, se você não tem conta na Roboforex, eu te ensino. Fala, Marcos, não tenho conta na Roboforex ainda. Quero criar. Te passo tudo, tem todo um passo a passo, um videozinho. Tudo certinho, tudo muito organizado. É feito realmente com carinho pra você que deseja ter sucesso aí no mercado financeiro operando criptomoedas, CFDs, pares de moeda, mini índice, ações, enfim. Estamos aqui realmente pra te ajudar a ter sucesso, a ter rentabilidade num mercado tão competitivo como esse que a gente já sabe. Porém, vocês viram aí. Eu te mostrei alguns resultados meus. Você pode olhar meu Instagram. Estamos tudo ali. Está tudo ali nos destaques. Pode olhar tudo lá que você vai ver que eu realmente sou 100% transparente. Depoimento. Se acaso eu perco faz muito tempo que eu não perco, graças a Deus, que eu já tenho validação dos meus operacionais, eu posto também sem nenhum mistério, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do indicador, clique no link abaixo ou entre em contato comigo pra mais informação. Quiser fazer uma parceria, quiser revender o produto. Se você é um cliente nosso, pode revender também, tá bom? Tem uma comissão, se eu não me engano, de 20%. Então é muito interessante você estar aí com a gente, tá? Totalmente automático. Te explico tudo certinho como funciona, beleza? É isso aí, sucesso pra você. Te desejo bons trades, boas operações e muita paz na sua vida e prosperidade. Até mais. Tchau, tchau.